Imagina aí Imagina aí Outro suor no seu corpo E outra aça ali vem em sua boca E sem sentimento Alguém arrancando sua roupa Enquanto você fechava os olhos E pensava em mim Imagina aí Pense bem Antes que seja tarde É melhor engolir o orgulho do que engasgar com a saudade Imagina eu deixar de te amar Imagina eu gostar de outro alguém Vou te dar um conselho É melhor cuidar enquanto você vem Imagina eu deixar de te amar Imagina eu gostar de outro alguém Vou te dar um conselho É melhor cuidar enquanto você vem Imagina aí Outro suor no seu corpo E outra aça ali vem em sua boca E sem sentimento E sem sentimento Alguém arrancando sua roupa Enquanto você fechava os olhos E pensava em mim Imagina aí Imagina aí Eu deixar de te amar Imagina eu gostar de outro alguém Vou te dar um conselho Vou te dar um conselho É melhor cuidar enquanto você vem Se acabaremos o conselho Se acabaremos o forró No homem No homem No homem No homem No homem No homem Não Legenda Adriana Zanotto